O Leão é de Elite Subiu, 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 pra Elite Camisa pesada do futebol do Brasil Camisa pesada do futebol do Brasil É o Esporte Clube do Recife Põe meia dúzia de brama pra gelar, mudar roupa de caminhador É o Rubro Negro na Primeira Divisão O gol da Elite Do Rubro Negro, cor de guerra Do campeão brasileiro de 87 Do campeão da Copa do Brasil de 2008 O gol de Guilherme Artilheiro do Campeonato Brasileiro A Primeira Divisão Está aqui na Ilha do Retiro Guilherme, mais uma vez O artilheiro do futebol do Brasil Pode cantar, vibrar, ficar feliz O Esporte vira o jogo O coração Rubro Negro está pulsando forte A Ilha do Retiro pulsa forte Pode cantar feliz Torcida Rubro Negro O Esporte volta A Primeira Divisão O Leão é de Elite O Leão é de Elite de novo Este ano o nosso time Vai ser mesmo campeão Todo mundo vai cantar Todo mundo vai cantar e dizer Ninguém segura Ninguém segura o Esporte não Esporte 2, Ponte Preta 1 de virada Este ano o nosso time Vai ser mesmo campeão É da Elite, João Vitor O mundo vai cantar e dizer Ninguém segura o Esporte não Da maior camisa do Nordeste Na Série A de 2020 Da B, é chau Porque a Série A é o lugar